E aí, e a segunda parte é de... Vai de fora, pra dar um circo beat gigante aqui ó Que assim! Aê! E aí... Meu ford Querermi Бucho Se gostou Meu ford Eu te amo Treib baked Eu te amo Eu te amo Meiendrei Be Justin Meu ford Se gostou Meu ford É fácil. Boa! Brasca! 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 Brasca, máia! Obrigado.